É melhor deixar o amor em uma dança Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz Melhor você parar pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais, que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver, comprometer o meu jeito de viver Não leva mal, mas eu sou assim, brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você, você vai ver Mas se você quiser chega mais, daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais, e amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em modo avião Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz Melhor você parar pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais, que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver, comprometer o meu jeito de viver Não leva mal, mas eu sou assim, brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você, você vai ver Mas se você quiser chegar mais, daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais, e amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Mas se você quiser chegar mais, daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais, a gente faz A gente pode curtir demais, e amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em modo avião A gente pode curtir demais, e amanhã acordar em paz Legenda Adriana Zanotto